As ONGs perderam dinheiro, com o dinheiro que vinha da Noruega e da Alemanha pra cá. Estão desempregados, tem que fazer o que? Tentar me derrubar. Pode ser fazendeiro, pode, todo mundo é suspeito, mas a morte suspeita vem de ONGs. Parabéns, bolsominhos, vocês elegeram um cara que tá deixando o Brasil muito pior do que já estava, vocês elegeram um cara que está destruindo a natureza, o sistema educacional, a política e a economia do nosso país. E agora, ser brasileiro virou sinônimo de vergonha mundial, por causa das maluquices que o Bolsonaro tem feito, inclusive por conta do ódio pregado à preservação ambiental também durante o período eleitoral, quando ele criticava, por exemplo, demarcação de parques, demarcação de terras indígenas, demarcação de terras pra quilombolas e proteção para reservas ambientais. Agora a gente tá vendo aí o que é que efetivamente o governo do Bolsonaro pode gerar pro Brasil e pra América Latina. Porque tanto Angela Merkel, Emmanuel Macron e a Irlanda estão em pensamento contrário a fechamento de acordo entre União Europeia e Mercosul, por conta das decisões que o Bolsonaro tem tomado à frente do governo brasileiro e por conta da conivência dele com os incidentes ambientais que a gente tem visto acontecer em nosso país. Ser brasileiro hoje é sinônimo de ser vergonha mundial. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Lembrando a você que se você gostar do vídeo, eu queria pedir que lá no final você deixasse like ou dislike, porque isso ajuda bastante a impulsionar o vídeo dentro da plataforma do YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas bancárias que vocês podem promover doação para ajudar esse canal a se manter gravando vídeo todos os dias. Lembrando a você também que hoje, provavelmente meia-noite, assim que eu chegar da faculdade, a gente já vai começar a cadastrar a promoção das camisas da loja do canal, que você pode comprar através desse site aqui, lojadohistoriador.com, e a gente vai colocar uma promoção, provavelmente nessa madrugada ou no sábado de manhã, vocês vão comprar as camisas por R$29,90. E se você puder ajudar o canal de outra maneira, aqui embaixo do nosso botão Seja Membro, por apenas R$7,99 por mês, vocês vão estar ajudando o canal a se manter gravando vídeo todos os dias. Pois bem, meu povo, você que votou em Bolsonaro aí, disse que não sabia que o Brasil chegaria a esse nível. Eu não vou nem repetir que a gente já sabia, porque eu acho que isso, nesse momento agora, é chorar o leite derramado. Então já que vocês votaram no Bolsonaro, já que vocês estão vendo as consequências do que o bolsonarismo tem feito para o Brasil, toma vergonha na cara e pelo menos tenha a decência de cobrar o governo que vocês votaram. Toma vergonha na cara e vamos para a rua protestar. Aqui em Aracaju, pelo que eu vi na internet, por exemplo, no sábado, 15 horas da tarde, vai ter uma manifestação na Praça General Valadão, no centro da cidade, e eu vou estar lá. E peço a vocês também, que são de Aracaju, que compareçam lá, porque o que o Bolsonaro está fazendo com o Brasil não é prejudicial meramente para o Brasil, não. É prejudicial para o mundo inteiro. O Bolsonaro estava com a política ideológica, atrapalhando a economia, a educação, o bem-estar social, e por conta das críticas que ele sempre fez, por exemplo, a reservas indígenas, a reservas ambientais, e a demarcação de terras para povos quilombolas. E a gente está vendo aí que essas pessoas que botam fogo na região do Pantanal e da Amazônia, botam fogo porque sentem segurança, porque se apega ao discurso do Bolsonaro, que ganhar dinheiro com criação de gado, por exemplo, teoricamente seria muito mais produtivo do que preservar o meio ambiente, ou ganhar dinheiro de outras maneiras, explorando de forma correta o meio ambiente. E sabe o que a gente está vendo agora? A possibilidade de a União Europeia não querer mais fechar o acordo com o Mercosul. Porque como o Emmanuel Macron falou, Bolsonaro mentiu em junho quando teve na reunião do G20, onde ele deu a entender que tinha sim políticas que tratavam da preocupação com o meio ambiente, da preservação do meio ambiente. E ele disse que claramente, pelo que está acontecendo no Brasil, isso não é verdade. A Amazônia e o Pantanal continuam ardendo em chamas, inclusive outros países aqui da América Latina também estão sendo afetados, e estão tomando atitudes já para combater incêndio, enquanto o governo Bolsonaro basicamente diz que a culpa é dos ongueiros, que a culpa são de ONGs que deixaram de receber dinheiro por conta dos cortes que o governo dele fez, volta a criticar com frequência a Alemanha e a Noruega, porque o Brasil não precisava desse dinheiro. São cerca de 300 milhões de reais aproximadamente, que o Brasil está perdendo de investimento estrangeiro, que tinha-se nessas regiões do Pantanal e da Amazônia em especial, para a preservação da Mata Amazônica. E hoje o que a gente está vendo é o Brasil virar um páreo mundial. Ninguém quer falar com o Brasil, ninguém quer ser amigo do Brasil, ninguém quer ter negócios com o Brasil. Eu estava vendo aqui, inclusive, como vocês podem ver na tela aí também, que por conta dessas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, a Finlândia cogita banir importação de carne brasileira na Europa por causa de incêndios na Amazônia. O país ocupa a presidência rotativa da União Europeia. O ministro da Finança finlandês disse que condena a destruição da floresta amazônica. E o Bolsonaro, como a gente já falou aqui, ao invés de fazer algo para combater isso, o que o Bolsonaro faz? Insinua que as ONGs, que são organizações que ajudaram e ajudam até hoje a preservar a Mata Amazônica, ele acusa essas ONGs, e como ele mesmo diz, de tacarem fogo em troca de dinheiro. Outra coisa também que pode ser prejudicial, tanto para o Brasil quanto para o bloco do Mercosul. A França se opõe à cor do Mercosul União Europeia. O presidente acusa Bolsonaro de mentir sobre clima. Acordo fechado em junho prevê implementação do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e compromissos com proteção ambiental. Bolsonaro não tem esse compromisso. Aí eu volto a falar aqui agora para você, meu amigo. Vocês entenderam agora qual que é a nossa preocupação? Nesse momento agora, amiguinho, que votou em Bolsonaro, não é mais luta direita versus esquerda, petistas versus anti-petistas, bolsominions contra anti-Bolsonaro. Não é mais essa luta agora, a luta é para preservar o nosso ecossistema. A luta é para preservar o local que a gente vive. A luta é para preservar a nossa existência. Hoje não é mais luta política, não. E para você que falou assim, vou votar em Bolsonaro, eu sei que ele não é o melhor candidato, mas eu não votaria jamais no PT ou na esquerda, olha a consequência do seu voto aí. A gente está vendo o maior patrimônio brasileiro, ou um dos maiores, que é a Amazônia, sendo destruída. E isso vai gerar consequências globais, ao ponto de que Angela Merkel e Emmanuel Macron lembraram aqui, pediram ao G7, que nesse final de semana, debatam sobre as queimadas no Brasil, porque Bolsonaro não está fazendo nada. Esse doido que está aí no poder, meramente acusa a oposição política de querer destruir a imagem dele. Vamos protestar, vamos tirar esse cara do poder, porque a gente tira ele do poder agora, através de um processo de impeachment, ou então ele vai destruir o nosso país, e vai gerar também, inclusive, consequências globais. A gente está vendo que foi protocolado recentemente também, se eu não me engano, ontem, um pedido de impeachment contra o ministro do meio ambiente, que apesar de ser filiado no Novo, o Novo já tirou o corpinho de banda, dizendo que não, ele não representa o Novo. Como é que ele não representa o Novo, se ele é um ministro do Novo? Ah, mas não foi o Novo que fez a indicação. Não fez a indicação porque o ministro é incompetente, por que vocês não promoveram então, a desfiliação dele, quando ele começou a falar bobagem? Não, vocês tentaram tirar algum tipo de proveito, agora está vindo as consequências, e se cadê por lá fora? O Brasil, hoje, virou um párea mundial. Bolsonaro, hoje, é inimigo do mundo, não é só inimigo de quem encontra o pensamento dele, não é só inimigo de quem pensa diferente das maluquinhas que ele pensa, não. Bolsonaro, hoje, é inimigo do mundo, ele é inimigo da natureza, da economia, dos pobres, do público LGBTQ+, ele é inimigo de toda a sociedade global, e vocês continuam aí apoiando o Bolsonaro cegamente. O filho dele, que vai ser embaixador, nos Estados Unidos, provavelmente, a embaixada mais importante do Brasil no mundo, ontem fez uma postagem que dá a entender que o Emmanuel Macron é um idiota. É esse tipo de diplomata que a gente vai ter nos Estados Unidos. O presidente da França, Emmanuel Macron, é um completo idiota. E neste vídeo, eu quero explicar pra você por que é que estão ocorrendo esses protestos imensos e violentos, muitas vezes, na França. É esse tipo de diplomata que o Brasil vai ter, representando a nossa pátria aí? É esse diplomata que é o diplomata preparado? E eu pergunto a você, agora que votou em Bolsonaro, era esse Brasil que você queria quando você decidiu votar em Bolsonaro? Eu não vou perguntar a você que é rico não, porque o rico que votou em Bolsonaro é escroto mesmo. Ele votou meramente pra ganhar dinheiro e dane-se o Brasil, dane-se os pobres, dane-se a natureza, eu não preciso disso, eu quero só ganhar dinheiro. Mas você, pobre, desinteligente, que votou em Bolsonaro, era esse Brasil que vocês queriam? Era esse país que virou pária mundial? Que vocês esperavam que o Brasil se tornasse? Porque se vocês não esperavam isso, a gente já esperava. E não vamos ficar rebatendo isso aqui toda hora, como eu já falei pra vocês, porque nesse momento não adianta chorar o leite derramado. A gente precisa combater o governo Bolsonaro. Então convoco vocês, inclusive, pra irem às ruas em todo o Brasil, protestar pelo meio ambiente, protestar pelo clima, a gente precisa proteger a nossa vida e a vida do nosso ecossistema. Porque se não amanhã ou depois, seus netos, seus filhos, seus bisnetos, não terão onde viver. Ou então terão muita dificuldade pra viver um planeta com temperaturas extremamente elevadas e péssimas condições para se sobreviver. Então eu queria pedir a vocês que deixasse a opinião de vocês aqui embaixo. Queria pedir a você também que se você acha importante o conteúdo desse vídeo, compartilha pro máximo de pessoas possíveis. Deixa o like, né? E comenta aqui embaixo também pra dar engajamento no vídeo. Pode dar dislike também se você não gostar, não tem problema. E como eu digo sempre aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro. Porque errar é humano. Mas apoiar Bolsonaro do jeito que tá acontecendo, não. fica assistindo o vídeo aí porque eu já fui.